Vem! É terapia! Resolvi aceitar seu conselho Dar um basta no meu desespero Eu resolvi mudar Sabe o fundo do poço Eu não tô mais lá O meu olho vermelho Não é mais de chorar E aquela premeteira Eu já consegui tratar Todo o espaço da felicidade E pra falar a verdade Eu tô mentindo Se eu disser que sinto saudade Vem! Eu tô fazendo terapia Toda terça e quinta De sessão em sessão Cê vai saindo da minha vida Tô fazendo terapia Toda terça e quinta Depois do trabalho Tenho um horário marcado Lá no puteco da esquina Quem quer fazer terapia Com o Fernando e Sorocaba? Fazendo terapia, gente! Vai! Todo mundo tá convocado Com uma sessão de terapia Resolvi aceitar seu conselho Dar um basta no meu desespero Eu resolvi mudar Sabe o fundo do poço Eu não tô mais lá E aí? O meu olho vermelho Não é mais de chorar E aquela tremeteira Eu já consegui tratar Todo o espaço da felicidade E pra falar a verdade Eu tô mentindo Se eu disser que sinto saudade E aí? Eu tô fazendo terapia Toda terça e quinta De sessão em sessão Cê vai saindo da minha vida Tô fazendo terapia Toda terça e quinta Depois do trabalho Tenho um horário marcado Eu tô fazendo terapia Toda terça e quinta Depois do trabalho Tenho um horário marcado Lá no boteco da esquina Eu tô fazendo terapia Lá no boteco da esquina Lá no boteco da esquina